Olá, Internet Aspectadores! Eu sou o Bruno Germano e hoje eu começo mais um projeto. Eu vou dar um rosto para as minhas plantas. Vamos lá! Desde que a gente mudou para esse apartamento, a gente sabia que a gente queria ter muita planta por causa desses janelões e a gente queria decorar a casa com muita planta. E aí a gente tem várias plantas. A gente tem esse cacto que a gente trouxe do outro apartamento. Temos essa ráfia que a gente trouxe do outro apartamento também. E o resto é tudo planta nova. Então eu vou contar todas que a gente tem. 30 plantas. Você sabia que a gente tinha 30 plantas nessa cara? Cada planta requer uma dedicação e um cuidado, mas em geral plantas só precisam de água, sol e adubo. Parece fácil quando eu falo assim, mas com essa quantidade de plantas que a gente está tendo aqui em casa e a gente quer expandir, cada planta requer uma quantidade de água específica, uma umidade de solo diferente e tudo mais. Então a minha ideia é, vamos conectar essas plantas na internet. Eu até fiz algo parecido no passado, mas dessa vez com a ajuda do Eugênio eu vou dar um passo além. Eu quero criar expressões para as minhas plantas. Vocês lembram do Tamagotchi? Tamagotchi era um brinquedo muito popular nos anos 90 que era um bichinho virtual. Era tipo um minigame desse tamanho, tinha alguns botõezinhos e uma tela preta e branco. Basicamente tinha um bichinho que vivia lá e usando os botões você precisava alimentar, dar banho, colocar para dormir, brincar. Existia uma série de ações que você precisava fazer para manter o seu bichinho vivo. E sim, em alguns momentos ele morria. Mas a minha inspiração do Tamagotchi é dar essas expressões usando uma telinha. Eu quero dar essas expressões para as minhas plantas. Então é como se ela respondesse através dos sensores o estado dela. Se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com sede, se ela está morrendo. Só que diferente do Tamagotchi eu não vou colocar botõezinhos para alimentar e interagir com a planta. E sim usar sensores para interagir ela de uma maneira mais real. Então eu vou colocar sensores para saber quando eu reguei ela, para saber qual é a umidade do solo, para saber temperatura e umidade do ambiente. Eu estou muito empolgado para fazer esse projeto porque além da gente usar vários sensores, eu vou integrar tudo isso com o Eugênio. Aí assim, além de eu saber qual que é o estado da planta, se ela está saudável ou se ela precisa de alguma coisa, eu também vou poder coletar e analisar esses dados no Eugênio e talvez até descobrir coisas que eu nem imaginava das minhas plantas. Então para esse projeto nós vamos usar um NodeMCU para conectar os sensores e conectar tudo isso na internet, um sensor de umidade de solo, um sensor de temperatura, umidade e pressão do ar, um sensor pluvial, ele detecta a chuva, mas nesse caso ele vai detectar a rega da planta, e uma tela OLED, essa tela que vai exibir as expressões e os dados da planta. O grande desafio desse projeto vai ser essa interface humano-máquina. Eu vou ter que criar essas interações e essas expressões, vou criar imagens para que eu consiga ler o que está acontecendo com a máquina e eu, humano, compreender essas informações. Além disso, eu também quero colocar um sistema de troca de páginas, porque a página inicial vai ser essa expressão da planta e a segunda página vai ser os números dos valores de leitura dos sensores. E aí eu estava pensando se eu ia colocar botão, mas com certeza eu vou precisar colocar um botão para fazer essa troca de página. Ao longo do tempo, talvez dê até para a gente prever quando que a planta vai começar a precisar de mais água, já que a gente vai ter um histórico de dados, tanto dados do ambiente quanto dados da planta. Claro que a gente vai ter todo o histórico de dados lá no Eugênio, e toda essa análise de dados pode facilitar a gente prever alguns comportamentos da planta. Vai ser bem legal isso. Eu vou montar esse protótipo nesse vaso menor aqui só para a gente testar. Vamos ver se vai dar tudo certo por aqui. É mais ou menos assim que ele vai ficar instalado. Tomara que a lua, minha esposa, não fique muito brava de ter tanto fio pendurado em uma das plantas. Talvez eu faça algum case para ficar uma instalação um pouco mais bonitinha, sei lá, fazer uma impressão 3D, mas por enquanto vai ficar assim. O importante é a gente conectar os sensores e ter uma boa leitura da tela, deixar a tela bem à mostra. A parte de programação vai ser muito legal. Primeiro porque a gente tem muitos sensores para conectar. E essa integração com o Eugênio vai ser um passinho a mais. Eu vou tanto enviar dados para o Eugênio quanto eu vou receber dados do Eugênio. No projeto anterior que a gente fez, eu só enviava os dados da leitura da balança para o Eugênio. Nesse projeto aqui vai ser duas vias, ele vai dado e volta dado. Uma coisa que eu estou pensando aqui que a gente vai ter que resolver na programação é eu não quero deixar a tela o tempo todo acesa, o tempo todo ligada, mostrando alguma coisa. Isso pode acabar com a vida útil da tela. Então eu acho que eu vou colocar algum timer e apagar a tela, sei lá, em um minuto, dois minutos. E aí depois se a tela estiver apagada e apertar o botão, exibir a expressão da planta lá. E aí é nesse momento talvez que a gente vá pedir dados para o Eugênio e alguns dados que a gente não vai ter leitura, tipo dados históricos. Quero saber qual foi a última data que eu aguei minha planta. Como eu disse, eu vou integrar esse projeto inteirinho com o Eugênio. Eugênio é uma plataforma completíssima de IoT. Ela vai desde o hardware até o software. Esse já é o segundo projeto que eu estou integrando no Eugênio e eu tenho certeza que eu não vou parar por aqui. Eu vou deixar um link aí embaixo para você se cadastrar lá no Eugênio. Assim você tem como implementar esse projeto que eu estou te mostrando, o outro que eu já te mostrei e qualquer outro projeto que você queira fazer. Se você está criando um projeto novo aí com o Eugênio, me manda uma mensagem, deixa aí nos comentários, eu quero conhecer o seu projeto. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aí. Se ficou qualquer dúvida, use os campos dos comentários também. No próximo episódio desse projeto, eu vou programar toda essa planta e automatizar várias coisas dessa planta. Eu vou precisar de um nome para esse projeto. Dá o seu palpite aí nos comentários. Esse vídeo faz parte de uma série com o Eugênio. Eu vou deixar aqui a playlist para você continuar assistindo, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!